Fala gente da outra telinha falando, eu sou o Luan e hoje gente eu estou com mais um vídeo aqui no canal E hoje gente eu finalmente vou fazer o meu estúdio novo, pra me postar vários vídeos novos Vocês estão vendo aqui que eu já estou em um lugar diferente, mas calma lá, calma lá, porque esse não é um cenário novo Calma lá, calma A minha mãe, eu vou contar só um pouquinho, a minha mãe vai botar uns quadros aqui e vai pintar os cenários, vai ficar bem foco pra vocês Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês Eu vou pegar ali as fotos e já já vou subir aqui, tá bom? Cheguei gente, e eu já peguei os quadros que a minha mãe vai fazer Ela vai botar esse quadro do Homem de Ferro, olha como ele é bonito Ela também vai botar esse quadro do Capitão América, que também é muito bonito E tá combinando com a minha Bruna Também vai botar o quadro do Homem de Ferro e também vai botar o quadro do Homem-Aranha Mas tá muito legal o cenário, né gente? Então, quando eu vou começar a fazer, eu vou com vocês, tá bom? Gente, antes de eu fazer o cenário, eu só vou dizer pra vocês como fazer o cenário Você só precisa de uma impressora e de uns papéis E você precisa imprimir coisas que vocês gostam Que faz sentido com vocês, sabe? Aí é só você pegar uma fita e depois falar na parede Só que eu fiz aqui, ó Ok? Agora, bora e continua ouvindo Gente, agora eu vou botar o papão de ar Deixa eu pegar o primeiro papão de ar O Capitão América e deixa eu botar o papão de ar Já botei o primeiro quadro Agora, bora e vou botar o segundo Eu vou pegar E o segundo é do Hulk Segundo Segundo Falo Feito Agora, bora Vem para o terceiro E o Hulk é o Hulk é o Hulk é o Hulk Agora, o quarto Último Pronto Consegui fazer o Mercenário O melhor o Hulk é o Hulk, tá bom? E também, eu espero muito que vocês tenham gostado Um abraço Falou E foi Obrigado E o like Tchau E também, eu espero que vocês tenham gostado E também, eu espero que vocês tenham gostado